A Minha Gata A Minha Gata é uma trepida Só quer meu colo se tem comida Ai, a Minha Gata é exigente Lamba-se toda com o meu peixe Ai, rebola na mesa e arrola no chão Adora dourada, devora salmão Se vê uma sarda até fica sem ar Quer logo a do canhar Espegue-me o corpo, racimia-se Como um rebolo ou um benguia Fica sem ar e come demais Ai, vai-se lambuzar A Minha Gata quando vê um carapau Miau, miau, miau Miau, miau, miau A Minha Gata quando vê um carapau Miau, miau, miau Miau, miau, miau A Minha Gata é endiabrada Quando tem fome já não me larga Ai, a Minha Gata é tão carente Se não tem peixe Se não tem peixe Fica doente Ai, rebola na mesa e arrola no chão Adora dourada, devora salmão Se vê uma sarda até fica sem ar Quer logo a do canhar Espegue-me o corpo, racimia-se Como um rebolo ou um benguia Fica sem ar e come demais Ai, vai-se lambuzar A Minha Gata quando vê um carapau Miau, miau, miau Miau, miau, miau A Minha Gata quando vê um carapau Miau, miau, miau Miau, miau, miau A gatinha, a ranha, a ranha que eu gosto A Minha Gata quando vê um carapau Baby, I know you wanna do me But first, can you please get me a Lucy A Minha Gata quando vê um carapau What you wanna do when we come to the island You know these other cats, they ain't stalling A Minha Gata quando vê um carapau Miau, miau, miau Miau, miau, miau A Minha Gata quando vê um carapau Miau, miau, miau Miau, miau, miau A Minha Gata quando vê um carapau Miau, miau, miau Miau, miau, miau A Minha Gata quando vê um carapau Miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau Yo, yo, yo Yo, yo, yo